Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mumu. Galera, olha o que chegou para nós, galera. Olha o que chegou para nós. O nosso MetaQuest 2, galera. Nosso óculos de realidade virtual do metaverso, galera. Então chega aqui comigo que eu vou abrir a caixa junto com vocês. Então, galera, eu já estava faz um bom tempo querendo esse óculos, né? Para quem não sabe, pesquisa aí sobre o óculos de realidade virtual do metaverso. É um óculos surreal, galera, para jogos e tanto para entretenimento, filmes, né? Então vem por aqui, amor. Ó, estamos abrindo aí junto com vocês, galera. Esses daqui são os controles, né? Do metaverso, do óculos de realidade virtual do Quest 2. Muito boa a pegada. Bem joia. Então vamos tirar aqui o nosso Quest. Olha que legal! Aqui tem as borrachinhas. Aqui temos o cinto que vai na cabeça. Vamos tirar isso daqui. Olha, galera, como é que é o nosso Quest. Ele possui quatro câmeras de reconhecimento do local e também das mãos, né? Quatro câmeras. Aqui dentro temos duas telas dentro dele aqui, para os olhos, né? Aqui, aqui, tendo uma regulagem para o olho aqui. Está no dois, né? Eu posso regular ele ou mais largo ou mais... Tem três modalidades, né? Ou, se não me engano, é um e dois, se não me engano. Depois, ó. Três, um, dois, três. Não sei se dá para aparecer, ele tem um numerozinho, né? Depende muito do olho da pessoa, né? Tipo, a distância do olho da pessoa. Tem gente que tem o olho mais distante, tem gente que tem o olho mais perto, né? Para ter uma visibilidade melhor na hora de jogar ou de presenciar o mundo do metaverso, né? Aqui temos um plástico por volta, não sei como é que tira esse plástico. Por enquanto, eu vou deixar com o plástico, não está interferindo em nada. Até protege para não sujar. E vamos ver que temos o outro controle. Que é o controle da mão direita. E já já a gente vai ligar o nosso Quest 2. Eu quero dar uma olhada aqui, tanto vem aqui, ó. Tem uma borracha. Também para pôr aqui nesse... Nesse filtro aqui. Não sei o porquê, certo? Para ficar mais... Não ficar escorregando, certo? Da cara, né? Depois eu vou dar uma olhada como é que funciona. Temos também esse alongador, né? Que ele é para deixar a espuma mais longe do rosto, para quem usa óculos, que nem eu. Para colocar o Quest aqui e o Quest ficar mais longe do rosto, para não pressionar o óculos, né? Aqui, nessa caixinha aqui, a gente tem... O manual, né? O E-Manual Air. Temos o carregador de carga rápida e temos o cabo também de 3.0 de carga rápida, né? Aqui já não tem mais nada. E é isso, galera. Agora a gente vai ligar o nosso Quest 2 e já já a gente vai trazer novidades aí para vocês, beleza? Até mais! Fui! Pra que isso? Tchau!